A Prefeitura tem feito muito pelo esporte, mas pra falar de tudo, antes, eu preciso pegar um fôlego. Por todo canto tem uma areninha nova, levando mais lazer, saúde e movimentando até a economia. Só esse ano a Prefeitura vai entregar 14 novas areninhas. O programa Atleta Cidadão foi reformulado e ampliado. Agora oferece aulas gratuitas de 16 modalidades diferentes. Ufa! Peraí que ainda tem mais. Tem o Bolsa Esporte, que dá uma ajuda financeira para atletas e treinadores correrem atrás dos seus sonhos. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Prefeitura de Fortaleza